TRS Biodiversidade, conservar para produzir. O município de Mostardas está localizado no litoral médio gaúcho, a cerca de 200 quilômetros da capital Porto Alegre. O nome atual remete à criação, em 1738, da Guarda das Mostardas, mais tarde chamada de Freguesia de São Luís de Mostardas. Mas o território de Mostardas abriga também um pedaço de terra precioso. Que integra o bioma pampa. Isto mesmo, o bioma pampa também está presente no litoral. Infelizmente, mais da metade do pampa no Rio Grande do Sul já perdeu a vegetação original. Aqui nesta parte do litoral, o pampa caracteriza-se pela restinga, que separa a Lagoa dos Patos do Oceano Atlântico. Além de um extenso campo de dunas junto ao mar. O vento está presente sempre e é uma das marcas da paisagem, que conta com muitos banhados e campos de várzea. É neste cenário que vivem muitas espécies, animais e vegetais, que compõem a biodiversidade local. Elas dependem da preservação deste território para sobreviver. Mas com o homem invadindo cada vez mais o espaço da natureza, foi necessário criar mecanismos para isto. As áreas de preservação permanente são territórios que foram demarcados com o objetivo de garantir a integridade e a manutenção dos ecossistemas. As áreas de preservação permanente são espaços que estão criados, estão previstos em lei, inclusive, com várias metragens, e que têm o objetivo, o propósito específico de garantir a qualidade de um determinado ambiente, de um ecossistema, por exemplo. No caso de recursos hídricos, as APPs aqui na planície costeira, no litoral médio, elas devem guardar uma distância de cerca de 100 metros, como é o caso deste exemplo aqui que nós temos. A lagoa, entre a lagoa e uma lavoura de arroz, nós temos então essa faixa de vegetação com cobertura de vegetação nativa e que visa justamente isso, garantir ou funcionar como um anteparo dos impactos decorrentes desta lavoura em relação a esse curso d'água. E o que essa faixa representa em termos de proteção para as espécies que vivem aqui, tanto animais como vegetais? Ela representa o seguinte, em primeiro lugar, se garante um determinado espaço, território, por assim dizer, com uma cobertura vegetal nativa e, portanto, uma cobertura vegetal que ela é heterogênea. Como ela é heterogênea, ela permite que várias espécies ocupem esses espaços e ocupem de várias formas. Por exemplo, isto aqui é hábitat de nidificação, ou seja, é local onde várias espécies fazem ninhos, é hábitat de alimentação, ou seja, é local que várias espécies vêm se alimentar e, inclusive, de refúgio, de dormitório. E, olhando do seu ponto de vista de paisagem, este conjunto todo de APPs acabam formando grandes corredores e que permitem que as espécies consigam se locomover, se deslocar neste ambiente, de certa forma, alterado já pelas atividades humanas, lavouras, cidades, estradas. Então, é uma garantia de um espaço natural permitindo que as espécies consigam ocupar, seguir ocupando este território. TRS Biodiversidade. Conservar para produzir.